Fala galera, beleza? Hoje 25 do sete, aquele agradecimento a BT Recife, corretora pernambucana com Pix Instantâneo, muito obrigado galera pelo apoio de sempre. Bitcoin 35.300 hoje acabou de bater galera, é isso aí, nós no começo da semana batemos 30 mil dólares. E aí? Foi Paulo, que subida boa, de 30 para 35, bem legal. Para quem não viu, teve um debate de Elon Musk com Jack Dossi e fez o mercado balançar para caramba, certo? Só que dessa vez para cima. Então assim, resumindo muito aquele debate, todas as empresas de Elon Musk, certo? Tem Bitcoin em seu portfólio. Muito top isso, porque isso é bom para o mercado galera, quanto mais gente, mais adoção, melhor ainda, né? Então, o portfólio de Elon Musk, só do Elon Musk, estou falando das empresas, é Bitcoin, é Ethereum, Doge e as ações da própria Tesla, né? Para quem não viu também, a Mastercard está querendo facilitar a compra e venda de criptomoedas para os seus usuários, né? E será mesmo que essa ajudante vai ajudar nisso? Seria muito legal um apoio do Mastercard da vida, né? A gente já tem um apoio muito legal da Visa, né? A maioria dos cartões de débito e crédito de criptomoedas são Visa, certo? Então isso é muito bom. Quem sabe a Mastercard também não comece a entrar aí. E falando no mercado, lá no Canadá vai lançar o primeiro cartão com cashback em criptomoedas. Aqui no Brasil já tem o Zengen, tem o Alter e o Zerobank, para quem não conhece. E esse final dessa semana começou a surgir o Zuzuzum de que a Amazon vai aceitar criptomoedas. Elas estão procurando inclusive pessoas, né? Que trabalham com pagamentos em criptomoedas, tá? Mas para não esquecer, em 2017 teve essa mesma notícia, né? Ela voltou à tona agora, mas assim, é o que eu digo, galera? Calma, quando o negócio acontecer de verdade, e aí é aquele negócio. Se acontecer, o boom vai ser muito legal. Com certeza, se uma Amazon aceita Bitcoin, o mercado vai virar aquela euforia da mesma forma que quando a Tesla começou a aceitar Bitcoin. Inclusive o próprio Elon Musk disse que vai voltar a aceitar, né? Que ele pode voltar a aceitar. Espero que ele volte, porque imagina a Tesla a Tesla e a Amazon aceitando Bitcoin. O mercado vai para a lua. É isso, galera. Foi uma coisa rápida hoje, né? Sem muito bafafá. E aproveita aí que o mercado está em alta novamente. Valeu!